Hoje é dia de Backstreet Boys, finalmente, o ingresso comprado em 2019, tô animado, tô correndo, tô pronto já, esperando meu amigo que tá vindo de Uber, me pegar aqui pra gente ir pro show, e já fiquei sabendo que o Uber odeia todo mundo, então acho que eu não vou poder gravar muito, então vou tentar gravar lá pra vocês, tá? Tomara que dê certo. Oiê, será que vai dar pra ouvir? Não sei se vai dar pra ouvir, mas a gente já tá aqui sentadinho tomando nossa cervejinha, só eu, porque ele já terminou a dele, e a gente quase não entrou, a gente quase não sentou, a gente quase não fez nada. Foi só humilhação. Foi só humilhação, barraram a gente na porta com a minha máquina, e o cara quis inventar uma regra de que não podia entrar com a máquina, porque ele sempre pode entrar com a minha máquina. Passamos ao 25 de março inteiro aqui pra conseguir entrar e sentar. Pois é, a gente tá num lugar, a gente tá num lugar muito bom, mas a gente atropelou isso aqui, ó. Todo mundo é boa coisa. A gente passou por cima de todo mundo pra chegar nesse lugarzinho aqui, ó. Mas ó, vai ser legal. E ó, eu tô gravando aqui, não dá pra virar, né? Tô num programa. É tudo pra gente, né? Júlio pra fim. Uhul! 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é um somente! It's here, a brilhante show With this sky Turn the lights on up Turn the lights on up You look at the best of us You look at it And you know who you are Come on! O que você está fazendo? Come on! Come on! Come on! O que é isso? 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 Acabou, gente! O que é isso com certeza? O que é isso? 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 A lombar grita! Ai, gente, foi muito legal! Muito bom! Veio! Eu queria que o vídeo virasse para mostrar para vocês, mas o vídeo não vira, então... Então lá, eu vou virar o celular. A gente tá confiando que a imagem ficou boa, que eu foquei no lugar certo. Eu vou tentar de novo. A gente só vai descobrir depois. Muito bom! Seguinte, cheguei em casa, são 15 para as 4 da manhã, tô rouco, como vocês podem perceber. O show do Backstreet Boys foi maravilhoso, maravilhoso, sem defeitos, perfeitinhos. Nossa, que delícia! Comemoração de 30 anos, só sucesso, muito, muito legal. Então, super informa, enfim, quem viveu toda a loucura do auge dos Backstreet Boys nos anos 2000. Curtiu muito essa comemoração, foi muito, 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 muito legal. Perfeitinho. Se o YouTube deixar, eu vou colocar uns trechinhos do show aqui pra vocês. Espero que deixe. E que vocês curtam. Saí com o meu amigo, a gente tava tomando uma cervejinha durante o show e depois a gente foi pra uma festa. balaia, uma festa que eu gosto muito no Teatro Marzo, um lugar que eu nunca tinha ido. Fiquei só um pouquinho porque amanhã meu dia vai ser pesado. Hoje, no caso, meu dia vai ser muito pesado. O fim de semana todo, na verdade, vai ser de muito trabalho. Então, eu saí logo. E aí é isso. Eu vou dormir porque daqui a pouquinho eu tô acordando. Eu vou tentar postar isso aqui o mais rápido possível pra vocês. Espero que vocês gostem. Comenta. Me diz o que vocês acharam. Quero saber de verdade. Vou responder os comentários de vocês. Então, vou ficar esperando. Tá bom? Se você ainda não curtiu o canal, ou não se inscreveu no canal, se inscreve, curte o vídeo. Se você gostou, se você não gostou, pode dar deslike, não tem problema nenhum. E é isso. A gente se vê em breve. Tá bom? Tô cansado. Pra avaliar só um pouquinho, vou dormir, mas deixo um beijo. Tá bom? Até já já.